Grave acidente agora há pouco na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás, né, Sá? Quem vai trazer as informações pra gente é Josiane Ricardo. A gente quer saber, Josi, quantas pessoas foram atropeladas? Você tem essa informação? Oi, Sá. Tenho sim. Quatro pessoas foram atropeladas, tá? De acordo com informações preliminares, são funcionários de uma empresa terceirizada que estavam aqui na altura do quilômetro 19, na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás. E eles estavam justamente fazendo a manutenção ali da grama. Eles estavam aparando essa grama, então pelo menos quatro funcionários, de acordo com o Corpo de Bombeiros, teriam sido atingidos por um caminhão que passava aqui na BR-070 no momento desse acidente. A gente sabe que é uma pista, uma via com bastantes caminhões que passam aqui a todo momento e eles vêm em alta velocidade. A gente sabe também que essa pista é de alta velocidade, né, 80 km por hora. E onde o Ricardinho tá mostrando pra gente, justamente nesse gramado, era o local em que esses trabalhadores, esses funcionários estavam quando eles foram atingidos por esse caminhão. Quando a gente chegou aqui, a gente viu alguns trabalhadores fazendo esse mesmo serviço. Eles estavam ali onde nós mostramos agora há pouco, mas agora eles estão lá na frente onde o Ricardinho tá dando um zoom pra mostrar pra gente. Só que esses trabalhadores não seriam da mesma empresa, dos funcionários que foram atingidos, mas eles estão fazendo aqui o mesmo trabalho. É comum que a gente veja esses trabalhadores fazendo esse tipo de trabalho de manutenção nas pistas, principalmente pra aparar toda essa grama. Nós pedimos informações para o Corpo de Bombeiros. Esse acidente teria acontecido por volta das 10h40 da manhã desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal prestou socorro. Os militares vieram até aqui, socorreram todo mundo e levaram esses quatro trabalhadores pra unidades de saúde aqui do Distrito Federal. A gente ainda não tem informação sobre o estado de saúde deles, porque isso aconteceu agora há pouco. Inclusive, eu tô aqui com o grupo dos bombeiros aberto pegando essas informações. Mas as informações preliminares são essas. Quatro trabalhadores que estavam aparando a grama aqui na BR-070 sentido águas lindas, mais ou menos na altura do quilômetro 19, foram atingidos por um caminhão. Já foram socorridos. O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele também teria prestado socorro logo depois, quando todo mundo foi atendido. O motorista tirou o caminhão dele aqui da pista e o trânsito fluiu normalmente. A gente tá pegando essas informações com o corpo de bombeiros e qualquer novidade a gente traz aqui no Balanço Geral. Sabrina Frete. Valeu, Josi. Obrigado pelas informações. Muito obrigado. Eita ferro. Cuidado com esse trânsito, gente.